Vim para promover as mudanças, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Não posso mais garantir o cargo. Vai, ma purinha, doutor. É a cachaça da mudança, hein? Ainda tá cedo pra mim. É um presente. Não tem nada a ver com a candidatura. Más notícias? Tu já te deu conta? Logo, logo tu vai poder voltar pra presidente. E tu? Nunca gostou de uma mulher fora, mãe? Lembra o que tu sempre dizia? Antigamente. Ilha por ilha, eu sou mais Cuba que Manhattan. Ilha por ilha, eu sou mais Cuba. Eu imagino que algumas coisas têm que mudar pra que tudo fique exatamente como está. Será que não é a tua vez, não dá? Eu nem quero estar com a candidatura. Amém. 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 Amém.